Em Brasília, a polícia prendeu os acusados de atear fogo e matar um morador de rua. Entre os envolvidos está uma adolescente de 17 anos, filha de um policial federal. A câmera de segurança do posto de combustíveis mostra os acusados comprando gasolina. Segundo a polícia, era para jogar em moradores de rua. O crime foi há 20 dias. Quatro moradores de rua dormiam atrás daquele quiosque quando os jovens se aproximaram, jogaram a gasolina e atearam fogo em todos. Três moradores de rua conseguiram fugir, mas um acabou atingido. Edivan de Lima Silva, de 49 anos, teve 70% do corpo queimado e morreu três dias depois no hospital. Os acusados estão presos. Dois são menores, um garoto de 15 anos e uma adolescente de 17, filha de um policial federal. O maior é Wesley Lima da Silva, de 18 anos. Em depoimento, um dos acusados disse que o crime seria uma vingança por uma tentativa de assalto, versão desmentida pela polícia. Para a delegada, os jovens agiram por maldade. São jovens muito frios, confessaram numa tranquilidade muito grande, não demonstraram arrependimento e o rapaz, inclusive, tinha até um ar de deboche quando ele era ouvido.